Mãe Coruja, Angélica usou as redes sociais nesta sexta-feira, 8, para prestar homenagem ao primogênito, Joaquim, que completa 14 anos de vida. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou um momento de carinho com o herdeiro e aproveitou para abrir o coração. Meu menino, meu primo genito. Quanta luz e sentido você trouxe para minha vida, desejo amor em todos os seus dias, meu filho, que você continue sendo esse cara sensível, interessado, interessante, divertido e lindo, por dentro e por fora, escreveu ela na legenda. Estou aqui para o que der e vier. Temo tanto, parabéns, vale lembrar que Angélica também é mãe de Benício, de 11 anos, e Eva, de 6 anos, ambos frutos de seu casamento com Luciano Uc. Veja, redação contigo. O que é 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 o que